Está se programando para ir para alguma sala de cinema? Então se liga na dica! Top Gun Maverick estreou oficialmente nos cinemas brasileiros, que inclusive pode ser uma das maiores estreias do ano até o momento. O filme estrelado por Tom Cruise retoma o clássico do longa de 1986 e foi aplaudidíssimo no Festival de Cannes. Inclusive já consta com 97% de aprovação da crítica, tornando-se o filme mais bem avaliado de sua filmografia. E depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete Maverick continua na ativa, só que se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão, digamos que especial, e que nenhum desses Top Guns em vida jamais participou, ele enfrenta o futuro incerto, lidando com o fantasma de seu passado. E Maverick confronta também os seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la. Confira mais notícias seguindo nossas redes sociais e acessando o MeioNorte.com. Obrigado. Obrigado.